Dia 8 de junho de 2016 Angra dos Reis, estamos em uma outra parte da ilha grande Aqui nós estamos entrando agora no Lago Azul É lago ou lagoa meu amigo camarada? Lago Azul Olha pessoal, observe Vou lá na proa Olha aí, Mar de Angra do outro lado do continente Ali deve ser um navio plataforma, bastante trabalho de rebocador na água Mas o que nos interessa é essa bela paisagem aqui Uma entrada calma, serena É que está nublado Hoje, a partir de hoje vai começar a melhorar o tempo Se tivesse sol, a água fica bem azulzinha Ela está verde, um verde escuro Mas igualmente lindo né pessoal Olha aí Curtam o lugar É um esmeralda né Um verde cana Está mais um verde cana Ele tem o fundo do praia e reflete o mar É Aquela parte lá no fundo é uma areia? Uma praia? É uma areia lá Então é muito linda aquela parte lá Lugar bom pra fundir o barco Passar a noite Passamos a noite anterior no saco do céu Porque Deu um vento forte aí É um lugar bem abrigado Com chuva Então lá nós passamos a noite Tivemos no Abraão também Continuando esse nosso passeio E esse aqui é o Lago Azul E esse aqui é o Lago Azul E esse aqui é o Lago Azul É né, ali está mais clarinho né Vamos filmar meus amigos aqui Já estamos com o bote na água né camarada Vocês querem ver o nosso bote? Nós estamos com o nosso bote hoje Não vai dar pra ver Tem um bote lá tá Vem de arrasto lá Aí nós vamos chegar aqui Nós vamos trabalhar E dá pra dar toda a volta nela? Não, ali tem pedra Ali nós não passamos né É até o... Será que o... Aqui dá pra passar? Não, tem umas pedras aí Tem pedra? Ali que fica azul também né Não, aqui que fica azul Só aqui 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 é um lugar bom de mergulho hein Aqui é Lagoa Verde Ah, Lagoa Azul Lagoa Verde Tem uma outra Lagoa que chamamos de Lagoa Verde aqui É que não está com sol senão Ali está azul Qual a profundidade aqui? Treze metros Treze? É Dá pra passar Vamos dar uma parada aí? Sim Então vamos lá Vou parar mais ou menos aqui ó Vou soltar o cabo ali né Vocês vão acompanhar Vamos então trabalhar no guincho meus amigos Isso aqui é um guincho Ó Eu e o camarada vamos trabalhar no guincho Ó Ó Ó Ó o pé dele aqui ó O que é que eu faço essa parte aí? Amarrado Amarrado ó Soltamos a âncora Âncora pronta pra ir ao mar E é tranquilo ó Vocês vão trabalhar no guincho ó Quando quiser Ó aí ó Ó aí ó A âncora aqui na frente Tá Quando o comandante mandar lá Nós vamos soltar a âncora Os marinhos estão prontos Ah Pode largar Qual é? É Ó lá Camarada no acelerador No seu dinheiro Havaiana Aqui tá certo Olha o trabalho tá correndo Tá Uma boa forma de cortar a unha pessoal Não façam isso Já foi metade, já passou da metade. Positivo. Perfeito, ó. Fazemos 15 metros. O motor parado, comandante. Engatou o motor atrás. Deixar uns 5 metros. Fomos um pouco pra trás. 2 metros, ó. A âncora 1 e o... Ah, não, mas eu acho que tem... Não, foi tudo, hein? Não, não, deixei só um metro, tá bom? É. Tem 15 metros de profundidade, largamos 30 metros de corrente. Então, 30 metros de corrente. Onde o correto, no mínimo, seria 3 vezes a profundidade. Mas nós estamos sem vento. Está tranquilo. Então, 30 metros dobro, por uma parada rápida o suficiente. Nós vamos ficar postos, né? Vamos só dar uma descansada. Que nós estamos indo agora pra Angra dos Reis. Depois nós vamos continuar pra... Pro lado de Paraty. E assim eu vou registrando. Foi legal, acho que vocês curtiram. Então, ó. Este... São dois botões, ó. Depois pra puxar, esse aqui tu aperta. Vai puxar. E esse aqui, ela vai. Paiolo de amarras, né? Depois vem um... Tem mais. Depois do... Da corrente vem mais... Deve ter mais uns 30, 20 metros de capo. Olha aí. Estamos... Estamos ancorados... No Lago Azul. Angra dos Reis. Aquele abraço. Amém. Amém. Amém.